Um passo só tu precisas dar a Cristo pra que Ele possa tua vida transformar Precisas crer que por Ele és querido e por amor a tua alma quer salvar Um passo só, um passo só, mudará a tua vida Um passo só, um passo só, verás então que Jesus já te esperava E por ti ainda chorava, oferecendo perdão Um passo só